Em toda a Bíblia, somente em Lucas 7, o povoado chamado Nain é mencionado. A razão para isso é que este é um local sem relevância no contexto político de Israel. Neste pequeno povoado, situado próximo de Nazaré, uma mulher passava pelo pior dia de sua vida. Para entender o contexto, é necessário saber que nos tempos de Jesus, uma mulher enfrentava diversos preconceitos sociais. Neste período, o valor de uma mulher derivava primeiramente do marido com quem ela se casava e, em segundo lugar, da quantidade de filhos que ela tinha. Uma mulher com muitos filhos era considerada muito abençoada. Uma mulher com poucos filhos era considerada pouco abençoada. Uma mulher que não podia gerar filhos era considerada amaldiçoada. No livro de Lucas, capítulo 7, encontramos uma mulher viúva, ou seja, que não tinha um marido para lhe atribuir valor, porém, além de não ter marido, o texto bíblico revela que ela havia perdido o único filho que possuía. Assim, aquele dia era o pior dia de sua vida. Ela havia perdido todas as suas esperanças de uma vida digna. A partir do verso 11, Jesus surge no cenário da vida desta mulher. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim e ia com ele, os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, Não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse, Jovem, eu te mando, levanta-te. Em Lucas 7 é descrito o encontro entre duas multidões, uma que acompanhava a morte e a outra que trazia a vida. Jesus foi o único que pôde enxugar as lágrimas daquela mãe. E ele ainda é o único que pode solucionar problemas humanos, para os quais homem nenhum pode ajudar. Sabe, quando você se encontrar naquelas ocasiões que parecem ser o pior dia de sua vida, peça que Jesus lhe visite. Ele pode transformar o seu choro em alegria. Vem estudar medicina aqui.